O pastor estava falando sobre pegar um voto do aluguel. E ali eu senti de pegar, mas só que, como eu não tenho condições, eu não peguei para mim. Mas eu pus a minha fé nesse voto em favor dessa pessoa. Quando ele falou do aluguel, eu senti. E ela já tinha comentado comigo dias, que eu vou assim na casa dela dia de semana e final de semana para me ver meus outros netos. E ali ela conversando comigo, falou, Lígia, eu não sei o que acontece, que eu alugo a casa, as pessoas ligam para mim, eles vêm aqui, combina comigo e não dá certo. Eu queria tanto alugar essas casas, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu senti, na hora eu senti, e Deus fez eu lembrar do voto que ele tinha falado, que estava aqui em cima do púlpito. Aí eu peguei e falei para ela, falei, Dona Marlene, se a senhora realmente quer alugar a casa, eu vou trazer um voto para a senhora, e a senhora vai pegar aquele voto, e vai ficar o voto que a senhora vai fazer entre a senhora e Deus. Eu não vou expor o tanto que a senhora tem que dar, mas assim que Deus te der a vitória, te conceder essa vitória, essa bênção que a senhora tanto almeja, a senhora paga o voto e eu levo para a igreja. Eu falei para ela, dá até para a senhora ir lá e contar, testemunhar o que Deus fez, que realmente para ela foi um milagre, porque era um impedimento, ninguém parava, outros iam também e não pagavam. Era uma bagunça na casa dela lá. Aí eu peguei e falei com ela, falou, Não, Lígia, pode trazer, que eu vou fazer esse voto. Aí eu falei, você faz, o que Deus tocar no seu coração, você dá. Aí quando foi hoje, eu estava sentada lá fora tomando sol, e ela já tinha alugado uma casa, faltava mais uma para alugar. Aí eu estava sentada lá fora, ela me chamou e falou para mim na casa dela. Aí eu cheguei lá, ela falou, Tem algo para você pegar lá em casa. Eu falei, está bom. Nem lembrei do voto, que faz um pouco de tempo que eu tinha alugado para ela. Nem lembrei. Eu lembrei que eu tinha que pegar o dinheiro da rifa com a filha dela, com a neta dela, mas não lembrei do voto. Aí ela falou, Eu vou te devolver, que graças a Deus Jesus já abriu, alugou também a outra casa. Então, as duas casas estão alugadas, eu recebi a vitória, e aqui está o voto que eu fiz com Deus. Como você diz, que é para você fazer, para mim fazer entre ela e Deus. Eu não impus o valor, era quem impus. Então, do jeito que ela me deu, eu falei, Eu vou levar. Mas eu gostaria muito que a senhora fosse testemunhar com a própria boca. Ela falou, Não, a gente fica para outra vez, outra vez eu vou lá. Falei, amém. Mas eu vou lá, vou testemunhar do jeitinho que está acontecendo, que aconteceu, eu vou contar. Ela falou, Não, amém, pode ir lá. E aqui eu estou contando em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiz um voto, pus minha fé em ação, até comentei com o meu irmão. Falei, Eu vou chamar ela, vou pedir para ela fazer esse voto, porque é de aluguel. Olha como Deus é fiel. Voto de aluguel e ela quer ir alugar a casa dela. E, sabe, foi algo tremendo ali. Eu fiquei maravilhada, porque, graças a Deus, está aqui. Então, eu estou testemunhando para contar que Deus faz. Deus opera milagre. Não tem nada impossível, causa impossível, porque Ele não resolva. Para ela estava impossível, estava difícil, estava um impedimento. Mas ali Deus deu a vitória. Eu falei, eu queria que ela contasse, mas ela não veio. Então, agradeço, essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Ainda está aberta a liberdade, amém? Para ter testemunha. Quem quiser vir aqui na frente, pode vir, tá bom? Louvado seja em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão em comunhão com a igreja, amém? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Dá glória a Deus e aleluia para Deus tocar nos corações, amém? Para as pessoas virem contar as bênçãos aqui na frente, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Coloca de pé em nome de Jesus. Não tem mais ninguém para testemunhar. Se coloca de pé. Vamos orar para receber a missão nesta noite, amém? Louvado seja Deus. Estende as mãos aqui para frente e vamos estar orando em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, Deus Santo, Deus Poderoso, aqui está a tua ceva, meu Pai, nesta noite. Toma ela nas tuas mãos, Senhor. Deus joga por terra todo impedimento, toda muralha, toda fúria do diabo, joga por terra agora. Meu Deus, usa a tua ceva nesta noite como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Deus, cobre ela com o teu sangue livre e guarda, abençoe da vitória e fala conosco nesta noite e confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e palmas para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a Pai Senhor Jesus. A igreja ainda de pé. Vamos fazer uma oração, amém? Por essa campanha, né? Irmão, você viu que o testemunho bonito? A fé da irmã? Você viu? Ela pegou um voto do aluguel aqui, levou para outra pessoa que nem na igreja está vindo, para a irmã fazer, para a moça lá fazer o voto, né? Se ela conseguisse alugar essa casa dela, as casas que ela tinha, ela entregaria uma oferta, né? No altar do Senhor, semearia, né? E ali o Senhor concedeu que ela alugasse, né? As duas casas e hoje ela está semeando, né? O Senhor é maravilhoso, né? Amém? Vamos orar em prol dessa campanha. Hoje é o primeiro dia desta campanha. Vamos estar orando nesta noite, amém, igreja? Estende as suas duas mãos para o alto. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aquele que trouxe foto, chave, peça de roupa. Levante para o alto agora. Amém? Deus, ele vai entregar a bênção e a vitória para você. Aleluia. Amém, igreja? Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso, Pai. Deus querido, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça. Senhor, toma nesta noite nas tuas mãos, Pai, o primeiro dia desta campanha da bênção e da vitória. Senhor, joga por terra os embaraços, o impedimento, as muralhas, Senhor. Vai repreendendo todas as forças satânicas, todas as forças das trevas. Ô, Senhor, da vitória, Pai, nesta campanha. Recebe, Pai, o primeiro dia desta campanha nas tuas mãos. entrega a bênção e a vitória para o teu povo, para a tua igreja. Joga por terra todo impedimento, todo embaraço. Joga por terra, Pai, as muralhas, Senhor. Joga por terra, dá o livramento, corta, Senhor. Ô, Senhor, corta, Pai, os laços, o embaraço, Senhor, sobre esta vida, sobre este laço, esta casa, essa família, dá vitória. Aquilo que é impossível para o homem para ti é possível, porque a tua palavra nos fala que tudo possamos naquele que nos fortalece. Então, possamos, Senhor, no Senhor, porque o Senhor nos fortalece. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá graça. Joga por terra, Pai, toda investida. Joga por terra, toda barreira. Ô, Senhor, sobre a nossa vida, nos entrega a bênção, a vitória, o livramento. Nos entrega, Pai, a resposta, a proteção divina. Joga por terra, o laço, as cadeias de Satanás. Joga por terra, abre portas onde não há porta. Cura, Pai, este irmão, esta irmã que está enfermo. Vai curando agora, Senhor, repreendendo todas as forças de enfermidade sobre esta vida, sobre este laço, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta parentela. Venha ser jogado por terra, Senhor, entrega a bênção, entrega a vitória, o livramento, a proteção divina. Repreende as forças das trevas, repreende as forças do inimigo, vai quebrando todas as cadeias do inferno, da vitória. Abençoa, Senhor, para que o Seu nome venha a ser exaltado e glorificado. Em nome do Senhor, Jesus Cristo, essa causa, Senhor, que está na justiça. Ah, Senhor, o Senhor advogado, juiz, promotor, médico dos médicos, tome em Tuas mãos, Pai, essa causa agora. Libera, Senhor, da alvará e soltura. O Senhor, repreende-o das forças do inimigo, esta causa que está perdida para o homem, para Ti não, porque o Senhor é o Deus que pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E eu creio, Senhor, que essa causa é impossível, e o Senhor pode, Senhor, tornar-se possível, porque o Teu nome tem que ser glorificado, o Teu nome tem que ser exaltado. Ah, Senhor, vai repreendendo todas as forças do inimigo, o Senhor que tem lutado para este irmão e esta irmã não receber a vitória. Entrega, Pai, a bênção, a vitória. Entrega a bênção, a vitória. Entrega a bênção, a vitória. Oh, Senhor, toma caminho desta campanha. Vai na frente, Senhor, revela a Tua palavra. Fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Oh, Senhor, seja conosco. Ao abrir o cerrado, a boca joga por terra todo impedimento. o Senhor nos cobre com o Teu sangue. Cobre a Tua igreja com o Teu sangue. Cobre o Teu povo com o Teu sangue. Cobre o lado do Teu povo com o Teu sangue. Vai entregando a bênção, a vitória. Abre portas, Senhor, abre portas para este irmão. Abre portas para esta irmã, Senhor, vai abrindo portas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai confirmando a bênção, a vitória, que nesta campanha, Senhor vidas, venha receber a bênção, a vitória. Irmãos e irmãs, venha contar o testemunho da bênção e da vitória. Tomem Tuas mãos, Senhor, agora. Tomem Tuas mãos, Senhor, tomem Tuas mãos, agora. Esta causa que este irmão e esta irmã põem na Tuas mãos, Senhor, este clamou, este pedido, esta pessoa que está clamando pelo socorro. Oh, Senhor, tomem Tuas mãos, Senhor, cada audiência, criminal, trabalhista, jurídica, Senhor, tomem Tuas mãos, agora, tomem Tuas mãos, agora. Da causa ganha, Pai, para este irmão, da causa ganha para esta irmã, porque o Senhor pode. Quebra as cadeias do inferno, quebra as cadeias de Satanás, Senhor, vai quebrando as cadeias, vai quebrando as cadeias, agora, vai jogando por terra impedimento, vai jogando por terra embaraço, vai jogando por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Corta, Pai, corta, corta as cadeias de Satanás, os laço agora, dá vitória para o Teu povo, dá vitória para a Tua igreja, porque bendito e glorificado é o Teu nome, que o Teu povo venha contar o testemunho, oh, Senhor, o Teu povo venha se alegrar com a benção, e com a vitória, que eles venham a ser aquele um leproso, porque o Senhor curou dez, mas somente um voltou, e que este irmão e esta irmã venham a ser esse um, venham a voltar para contar o testemunho, que o Senhor faz mesmo, que o Senhor libera a mesma causa, que o Senhor é o Deus que tudo pode, tudo faz, porque eu creio no Deus de resposta, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, amém? A igreja de pé ainda, eu quero convidar o dizimista aqui na frente, amém? Todos dizimistas da casa do Senhor, eu quero convidar você aqui na frente, você que não é dizimista, quer passar a ser dizimista, também vem à frente, a gente dá uma credencial do dizimo, amém? Ai, missionário, eu não sei o que é ser dizimista, ser dizimista é devolver 10% o que você ganha, se você ganha 100, você tira? Se você ganhar 1.000, você tira? Se você ganha 800, você tira? Ô, Glória, tá rápido aí, Vânia? Amém, igreja? Amém. Amém? Tem alguém querendo ser dizimista da obra do Senhor? Se quiser, só vim à frente, amém? Glória a Deus. Como diz a palavra do Senhor, né? O devorador, o migrador e o cortador, só sai com o dizimo. Não é jejum, oração, não é campanha, não. Só é devolver no dizimo a casa do tesouro. Amém, igreja? Então, se você quer ser próspero, abençoado, tem que devolver o seu dizimo a casa do tesouro. Amém? Para que haja mantimento em minha casa. Assim diz a palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Estende a mão pra cá. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus querido, Deus de maravilha, toma, Pai, cada dizimista, Pai, nas tuas mãos, Senhor. Ô, Senhor, repreende o devorador, o migrador, o cortador, abre as portas, prospera-se em vezes mais, honra a fé deste irmão, desta irmã, Senhor, vai multiplicando, vai repreendendo todo o devorador, o cortador, o migrador, toda a miséria, abre as portas, Senhor, abre as portas, vai multiplicando, ô, Senhor, toma em tuas mãos e dá vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Pode voltar para os seus lugares. Eu quero aqui na frente, aquele que estão com o carnezinho do aluguel. Amém? Aqueles que pegam o carnê do aluguel. Cadê? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. A igreja ainda está de pé, nesta noite. Vamos orar por aqueles que têm que levar o carnezinho do aluguel. O carnezinho do aluguel, você ajuda uma vez no mês, com valor de 50 reais. Amém? Para ajudar a manter as portas abertas. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Através desse carnezinho, vocês fazem um propósito, né? Glória a Deus. Eu vou, eu peguei esse carnê, Deus tinha revelado, Deus tinha tocado já no meu coração, mas eu falei assim, ai Senhor, eu não vou pegar. Eu vou contar porque a bênção é grande, né? Jesus, Ele é maravilhoso. Amém? Amém. E eu falei, eu vou pegar, né? Deu sentindo o coração. Por fazer pelas minhas costuras, né? E aí, eu peguei o carnê, tudo. Aí, na hora de eu pegar o carnê, eu tinha revelado o pastor para mim pegar também. Também pela costura, eu já tinha sentido no meu coração. E eu peguei. Irmãos, e o Senhor, Ele tem abençoado? O Senhor tem me abençoado poderosamente. Daqui pra frente, eu vou contar mais outra bênção, né? Eu peguei esse carnê, eu queria tanto uma máquina de ouro veloque, aí eu ganhei uma novinha na caixa. Amém? Com nota e tudo, que o Senhor preparou. Né? Eu fiz o curso, aí ganhei uma de presente. Né? Eletrônica. Aí, depois eu falei, não, eu quero uma ouro veloque também, né? Isso aqui vai dar trabalho pra costurar. Aí, eu peguei, ganhei a ouro veloque na caixa. O Senhor, Ele me abençoou. E Deus falou que ia enviar a cliente. E tem uma moça que toda semana eu faço costura pra ela. Né? Eu trabalho fora, eu chego, faço a costura, às vezes eu ando de trabalhar, eu já deixo o feito pra ela pegar à noite. Ela já vem aqui diversas vezes pra pegar aqui comigo. Aí, ela manda o motoboy deixar lá e pega comigo à noite. Né? E o Senhor tem abrido as portas. Então, tem pessoas que falam assim, ai, não vou levar, porque vai faltar. Irmãos, não falta. Pode ter certeza que não falta. Não falta. Quando a gente pensa assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Eu vou cumprir lá o carnê que eu peguei, mas vai faltar pra me pagar a minha conta. Vai faltar o valor que eu peguei. Não falta. Porque quando você fecha o olho, daqui a pouco chega uma pessoa e fala assim, olha, Deus mandou te dar. Já teve isso. Já teve vez de eu pegar o voto do aniversário da igreja, eu falei assim, eu não tenho, mas manda. E as pessoas vêm, eu fiz uma costura uma vez pra uma moça e ela falou, as coisas que ficou. Eu falei assim, não ficou nada não, que Deus tocar no seu coração, você me dá. Aí eu falei assim, Jesus, ela podia me dar uns 50 reais, que eu tenho que colocar no meu voto, do meu aluguel, do voto que eu fiz, para ele sair da igreja, e aí Deus falou pra mim assim, eu vou preparar esse dinheiro. Aí daqui a pouco o marido dela me chamou lá em casa e falou assim, olha, a minha esposa mandou te trazer. Aí eu falei assim, eu não tenho um troco. Não, ela falou que é assim, ela mandou uma mensagem, olha, recebi uma benção. Eu falei pra Deus, se você recebesse uma benção, eu ia te abençoar com 50 reais. Aí devolvi meu dízimo, tirei 5 reais, coloquei 45 no meu voto. E Deus, Ele me abençoou. Alguém quer participar? Quer? Fazer parte, amém? Ser uma coluna, né, do carnê do aluguel? Tem alguém? É só vir aqui na frente e pegar. Amém? Tem alguém? Não? Eu quero chamar uma pessoa que Deus mandou eu chamar aqui na frente. E eu vou chamar. Vem Tainã fazer um voto, esse carnê aqui. Você vai fazer. Você vai colocar, Deus, eu quero o meu carro. O meu carro, não dos outros. E Deus manda dizer pra você, não pega carro de ninguém. Porque vai ser prejuízo pra você, tá? Não pega carro de ninguém, é prejuízo pra você. Você vai ficar nesse carnê, esse Senhor, eu quero o meu carro. E o Senhor vai mandar. Assim como Ele mandou o nosso, né? Que Deus, Ele é poderoso, amém? Seja a mão pra cá. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus querido, Deus de maravilha. Toma, Pai, cada propósito deste irmão, desta irmã, que está fazendo, o Pai, o carnê do aluguel. Senhor, vai abençoando, Senhor, vai multiplicando, vai jogando por terra, Pai, os impedimentos, as muralhas, Senhor. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã, abençoa a fé, Pai. Senhor, vai abençoando nesta noite. Eu profetizo a benção, eu profetizo a resposta, na vida deste irmão e desta irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Pode botar para os seus lugares. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E tem mais uma pessoa, Deus mandou entregar. Amém? É para a Sandrinha. Deus mandou te entregar esse. Eu nem sabia que você tinha. É tanta coisa. Deus mandou te entregar. Esse daqui é para Deus enviar cliente, para você fiel. Amém? Você vai colocar, pode escrever atrás assim, cliente fiel, envia Senhor. E toda vez que for descartar, você vai colocar atrás escrito também, tá bom? Deus vai mandar. Amém, igreja? Amém. Jesus, ele é bom, né? E o diabo não presta. Amém? Eu quero contar, né, um livramento hoje, que eu recebi da parte do Senhor. Né? Eu trabalho ali. Glória a Deus. Né? É... Eu trabalhando ali hoje. E tive um acidente ali, né? E eu clamei o sangue de Jesus tem poder. Ali em mente, né? Porque a gente tem que vigiar. A gente crente, a gente não pode ficar falando alto assim, o sangue de Jesus tem poder, porque tem outras religiões ali, né? E eu falei assim, o sangue de Jesus tem poder. E na hora que eu falei, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor me deu vitória na hora. Amém? E o Senhor, ele é bom sobre as nossas vidas, né? O Senhor, ele sempre tem nos guardado e nos dá do vitória e o livramento da parte do Senhor, né? E hoje, hoje mesmo, né? Eu fui sair do carro, eu não vi, eu tropiquei ali na porta, eu quase meti a cara no chão, né? Eu tropiquei na saia e o Senhor me deu o livramento. Então, a gente tem que ficar todo o tempo em comunhão com o Senhor, porque todo o tempo o Senhor está nos livrando, né? Imagine hoje, eu falei, Senhor, eu vou pregar hoje. Eu já ia chegar com a cara toda arrebentada, o Senhor me deu a vitória. Porque na hora que eu tropiquei, eu consegui segurar na porta, eu não caí, graças a Deus. Amém? Amém, igreja? É nos pequenos detalhes que a gente vê a mão do Senhor nos guardando e nos livrando. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero dar oportunidade nesta noite para o circo de oração estar louvando o Senhor. A igreja recebe o circo de oração com as palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos saudar? Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém! A igreja se coloca de pé. Vamos estar orando pelo congresso nesta noite? Glória a Deus, Senhor. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Senhor Jesus, aqui estamos. Senhor Jesus, glória a Deus. Na Tua presença, Pai, aleluia, glória a Deus. Vamos orando e intercedendo ao Pai para esse congresso, meu Pai. Tome esse congresso, Senhor, nas Tuas mãos, meu Pai. Venha jogar por terra, Pai, todo empecilho, todo impedimento, toda amarração, toda muralha. Põe nas Tuas mãos, Senhor, aleluia, e vem dar a bênção à vitória. Venha preparar tudo, meu Pai. E que, aleluia, que esse congresso, meu Pai, venha ser um congresso, meu Pai. Que venha ser impactado, Pai. Aleluia, glória a Deus. Que venha ser impactado, e aleluia, glória a Deus. Muitas almas venham se renderem aos pés do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu pego um pouquinho de água, mas vai ali. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Fala, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia a Deus. Glória a Deus. Está se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Nem a calma Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Eu não entre em desespero Olha aqui Eu sou eu quem dou a vida Sou eu quem dou a vida Sou eu quem tira a vida E determino o tempo Pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero Enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa Eu sou Deus Antes da medicina Antes de tudo Eu já existia Eu sou dono Das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo Eu sou Eu sou Dono de tudo Eu sou Descansa Descansa E te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Descansa 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 Eu sou eu quem estou tocando agora Descansa Sou eu quem estou tocando agora Descansa Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisa Descansa Descansa Eu tenho a tua vitória Sofriar em mim Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Oh, aleluia a Deus Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia a Jesus Oh, aleluia a Deus Oh, aleluia a Deus Oh, aleluia a Deus A situação parece não ter jeito Meu coração talvez não vai aguentar Mas Deus está dizendo Estou por perto E esta luta Logo vai passar Eu nunca te deixei aí sozinho Abandonado neste teu caminho Eu sei que entre eles Socorro certo E no meio do teu deserto Grita-se, panacea Porque eu sou Jeová Rafa Eu que cura a ferida E hoje eu vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar Você vai louvar Você vai louvar Como um hino você vai cantar Porque eu sou contigo Eu sou teu Deus Jeová Jeová O Deus que cura Jeová Rafa Eu sei que hoje você está na prova Eu também sei que vou te dar vitória As lágrimas que descem em seu rosto Trazendo sofrimento Trazendo sofrimento e muita dor Eu sou o Deus que enxuga este pranto Levanta o teu rosto do abismo E inclino eu agora os meus ouvidos Pra ouvir os teus perdidos E a tua dor curar Porque eu sou Jeová Rafa Eu que cura a ferida E hoje eu vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar Um novo hino Você vai cantar Porque eu sou contigo Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Jeová Rafa Jeová Jeová Shalom Jeová 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 Grandes coisas Ele faz, o Deus de aliança, o Deus que é o teu Senhor, Senhor dos exércitos nas batalhas, Ele é guerreiro, também vencedor, o Deus poderoso, o Deus criador, é a tua bandeira e as tuas feridas, Ele vai curar. Ele é o teu Deus igreja, e Ele está aqui nesta noite, Ele te pega pela tua mão direita, Ele diz assim para você, não temas, porque Ele é contigo. O Deus me cura as feridas, e hoje eu vou te alegrar, vou te fazer um vencedor, e no meio da dor, você vai louvar, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, Jeová. Rafa, Jeová, Rafa, o Deus que cura as feridas. Agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor e do Senhor Jesus. Amém? A irmã Larissa já se prepara para louvar, amém? O hino e a igreja se coloca de pé, vamos fazer a oferta nesta noite, oficial. Amém, igreja? Glória a Deus. Aquele que trouxe a oferta, seu voto, seu dízimo, levante para o alto, vamos orar. E aquele que não trouxe, levante também sua mão para o alto nesta noite. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso, Pai, Deus querido, Deus de maravilha, recebe, Pai, cada oferta, cada voto, cada dízimo nesta noite. Repreende, Pai, o devorador, o cortador, o migrador, Senhor, abre as portas, prospera, Senhor, multiplica cem vezes mais, Senhor, vai abençoando, Pai, vai dando vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai multiplicando, em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber nesta noite a irmã que vai estar louvando ao Senhor. Cumprimento a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Convida a amada igreja se colocar de pé para estar louvando juntamente comigo o Senhor. Amém, igreja? Quem souber louvar este louvor, ouve juntamente comigo. Quem não souber, feche os teus olhos, liga o pensamento no seu, amém? Que Deus, Ele vai falar com cada um de nós nesta noite, através do louvor, amém? Quem crê da glória é Deus. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tem glória a Deus aí, igreja? Glória a Deus. Tem aleluia para Jesus, igreja? Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O sol se esconde sobre o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vem bater Na intenção de te fazer Da caminhada desistir Com lágrimas nos olhos Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus em plora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende O teu pranto ele entende E manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus em plora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende E manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Quem vier te ofender com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Amém igreja Agradeço a minha rica oportunidade E palmas pro Senhor Jesus Glória a Deus Amém igreja A igreja de pé pegava suas bíblias em Jeremias Capítulo 29 Jeremias capítulo 29 Toda a igreja de pé Amém Em referência a palavra do Senhor Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Amém Amém igreja Glória a Deus Quem ajudou Dá a carona pro seu irmão do lado aí Livro de Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Glória a Deus Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 Jeremias capítulo 29 Versículo 11 Versículo 11 Amém A igreja fica em silêncio Amém igreja Amém Então me invocarei E irei E orarei a mim E eu vos ouvirei E buscar-me E me achareis Quando me buscar De todo o vosso Coração De todo o vosso Coração Glória a Deus Pode sentá-lo Eu vou no Senhor Casparmo nesta noite Glória a Deus Amém igreja Aleluia O Senhor ele já sabe O pensamento que ele tem Sobre nós Né São pensamentos de paz E não de mal Muitas vezes a pessoa Passa por uma prova Uma luta E fala assim Nossa por que O Senhor ele já deixa claro O que ele tem pra gente É coisa boa O que ele tem pra mim Pra você é do melhor E muitas vezes A gente não quer que o Senhor Não quer aquilo Que o Senhor quer nos entregar Nós quer aquilo Que a nossa carne quer O que é aquilo Que a nossa carne deseja A palavra do Senhor Vai nos dizer assim Eu bem sei Que pensamentos Que tenho entre vós Diz o Senhor Pensamento de paz E não de mal Para vos dai O fim que desejai O Senhor vai dar O fim que a gente deseja Não é o que ele quer pra gente É o que a gente deseja Por isso tem uma parte Na Bíblia que fala assim Pedir Dar se vos dá Então você pede Recebe Sabe qual é o problema? Pediu mal Recebeu mal Se você pede bem Você recebe bem Né A gente tá tendo um estudo Aqui no sábado E veio essa palavra Né Se pedir mal Vai receber mal E se você pedir bem Vai receber bem Então você que tem que saber Pedir pro Senhor Aí você olha Uma mulher bonita Senhor eu quero essa Pra minha vida E o Senhor fala assim Não me estaciona um pouquinho Aí fica um pouquinho parado Aí O que eu tenho pra você É coisa grande O que eu tenho pra você É melhor Porque o que o Senhor traz Não nos acrescenta dores Na minha e na tua vida Às vezes você olha Aquele emprego E você fala assim Senhor eu quero este emprego Se você pedir Ele vai te dar Porque o Senhor Ele vela pra cumprir A palavra dele Aí chegando naquele emprego Você começa a passar a luta Passar a prova Falar assim Ai o Senhor me pôs aqui Não O Senhor não pôs você lá Você que pediu Pra entrar lá dentro Porque antes de você Entrar lá dentro Você perguntou pro Senhor Falar assim Senhor é da tua vontade Eu entrar pra trabalhar Neste lugar É da tua vontade Que eu vou Naquela entrevista É da sua vontade Que eu vou lá Naquela concessionária Escolho aquele carro Você perguntou pra Deus O que você Se ele tá na frente Se ele tá na direção Do teu pedido Porque o que o Senhor Tem pra mim Pra você É pensamento de paz Não de mal O que o Senhor Nos dá É bem Se não nos acrescentadores Se começou Te acrescentadores Pode ter certeza Que não é do Senhor Se começou Te acrescentadores Pode ter certeza Que Deus não tá No negócio Aí tem pessoa Que olha e fala assim Ai Ora por mim Mas eu tô na dúvida Será que esse moço É pra mim Aí faz assim É pra mim E mostra a foto Se você tá na dúvida Porque não é Porque se fosse Pra ser seu Você não tinha dúvida Será que este emprego É pra mim Eu tô na dúvida Entre esse Entre o outro O Senhor Não tá na dúvida O Senhor Não é um Deus de dúvida Ele é um Deus de resposta Pra Deus É tudo ou nada Ou você é quente Ou você é frio Porque se você for morno Ele te vomita Ou é ou não é Pro Senhor Não adianta Eu vou estar servindo A Deus aqui hoje Na igreja E daqui a pouco Você sai pra porta fora Faz tudo errado E depois você volta Eu com a maior cara lavada Ai Senhor Tô aqui Me perdoa Ele perdoa Que nem ele perdoa Aquela mulher Que caiu em adultério Ele falou Vai E não peques E ela seguiu A vida dela E quando a gente Vem pra presença E fala Senhor nos perdoa Se a gente continuar No mesmo erro O Senhor Não vai nos perdoar nunca Gente A gente tem que Pedir perdão pro Senhor E largar o pecado Não é permanecer nele Ai eu não consigo Largar Você consegue Não largou Porque você não quis Pedir Direito pro Senhor Porque o que o Senhor Tem pra mim E pra você Não vai nos acrescentar dores Não vai trazer desespero Não vai trazer choro É alegria É paz É descanso Deus não vai abrir uma porta Onde você vai deitar Sua cabeça no travesteiro E ficar preocupada O que eu vou fazer amanhã Senhor Será que vai dar certo Será que eu vou conseguir Não O Senhor não vai fazer isso Com você Ele quer te dar um emprego Onde você vai deitar No seu travesteiro E você vai dormir E vai descansar Porque a palavra do Senhor Vai nos dizer assim Dormi Acordei Porque o Senhor Me sustentou Então quando a gente Entra nesta palavra Do salmista falando Dormi E levantei Porque o Senhor Me sustentou Porque o nosso problema A gente não carrega Conosco Porque o que o Senhor Nos deu Não nos traz Más pensamentos Ele nos dá paz Então quando a gente Entra a nossa cabeça Num travesteiro Para dormir Aquele pensamento Ele não fica com a gente Aquela dúvida Será que vai dar certo? Quantas vezes você vai Da sua casa E falar assim Será que hoje No meu serviço Vai dar certo? Será que vai dar tudo Em paz? Eu não Eu já saio Da minha casa Já direto Já na comunhão O Senhor O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder E na oportunidade Que eu tenho Eu estou lá Clamando o salmo 91, 23 E vou Porque eu sei Que tudo no final Vai acabar bem Porque o meu Deus Está comigo Amém? Então o que o Senhor Tem para mim e para você Não vai te causar choro Não vai te causar desespero Então você busca do Senhor Busca do Senhor Não busca do seu amigo Não busca opinião de ninguém Busca a resposta no Senhor Porque o seu amigo de verdade Ele pode falar para você Olha, não vai Porque isso não é para você Mas aquele que quer ver a sua queda Quando você falar para ele assim Olha Eu estou pensando em entrar naquela empresa E ali eu sei que eu vou crescer A pessoa vai falar assim Esquece Para de sonhar aqui Que você não vai conseguir Então você não tem que buscar Resposta no homem Busca a resposta em Deus Porque o mesmo que está do seu lado É o mesmo que te inveja Assim diz o Senhor Para você nesta noite O mesmo que está no seu lado É o mesmo que te vê No fundo do poço Desejando a tua derrota Desejando a sua ruína Então tem que buscar a resposta no Qualquer dúvida é no É no homem É no Senhor Porque ele é o único Que não vai te trair Ele é o único Que não quer ver o teu sofrimento Ele é o único Então me invocareis E irei E orarei A mim E eu vos ouvirei Está vendo o Senhor? Ele fala para a gente ir Orar Se a gente ir E orar Buscar com paciência no Senhor Pode ter certeza Que ele vai nos ouvir A nossa oração Ele vai ouvir a tua oração Por isso quando você for pedir Você tem que pedir direito Eu mesmo quando faço a campanha Das portas abertas aqui Eu já falo Você vai pedir a porta aberta Você vai falar para o Senhor Senhor Eu quero uma porta de segunda a sexta Eu quero ganhar acima de dois mil reais Eu quero trabalhar em tal horário Das nove da manhã às cinco da tarde Das nove da manhã às três da tarde Colocar tudinho Na carta Eu gosto de dar uma carta para vocês escreverem Colocar cada detalhe E o Senhor ele faz Ele faz Eu falei para o Senhor assim Ah Senhor não abre porta para mim Que vai me atrapalhar na igreja não Não faz isso comigo não Não quero Você abre uma porta Que não me atrapalhe nada Entre o meio dia E as seis da tarde Glória a Deus E é uma paz Aí a minha irmã falou assim Vai lá no colégio Ela está pegando Muito bom o colégio Vai lá que está pegando Aí eu falei assim Que horário né Falei se for de manhã da família Ela falou assim Ah mas isso é Eu falei para ela Que horário Ela é noite Eu falei Está queimado Satanás Eu vou estudar Estudar à noite Eu vou te dar de pucuto Não é importante É Deus na minha vida Glória a Deus O estudo ele é bom Vou falar para você Estudo é bom Vale a pena estudar Mas quando a gente Colocar Deus em primeiro lugar Ele vai Na nossa frente Nos dá vitória Eu não terminei O meu estudo não Mas o Senhor me deu vitória Ele me colocou em um trabalho Com 16 anos Eu entrei num trabalho Subi de cargo Saí de lá honrada Como gerente Sem estudo Glória Aleluia O Senhor ele deu vitória Glória Aleluia E quando a gente faz um compromisso Com o Senhor O Senhor nos dá vitória Então quando você Deseja servir a Deus De todo o teu coração Ele te dá vitória Por isso que a palavra do Senhor fala Se você orar Buscar ele Ele vai te ouvir Ele vai ouvir a sua oração Ele vai interceder ao teu favor Amém? Amém Glória a Deus E buscar-me em acharei Quando me buscar De todo o seu coração Quando a gente busca o Senhor A gente se entrega Verdadeiramente De todo o coração A gente acha o Senhor O Senhor ele desce ali Com uma clareza E nos dá vitória Glória a Deus Tem pessoa que chega na igreja Senta Olha pro irmão Olha pra irmã Não Quando você chegar na igreja Dobre o teu joelho Conversa com teu pai Aí em secreto Às vezes na sua casa Você não consegue dobrar o seu joelho Mas aqui você tem Uma oportunidade De dobrar o teu joelho E falar Senhor eu tô aqui Olha pra mim Olha pra mim Eu não sabia Eu quero orar Orar pra mim era Dobrar o joelho Levantar Senhor Obrigado Não Mas quando a gente Verdadeiramente Nós dobramos o nosso joelho E fala Senhor eu tô aqui Eu não sei orar Mas eu sei conversar contigo Eu sei contar o meu problema pra ti E ele vai te sutar Porque ali verdadeiramente Você está abrindo o teu E o Senhor está ali pra Te responder Amém? Abre no livro de Êxodo O segundo livro da Bíblia Glória a Deus Amém? O Senhor está dando Ele está abrindo portas Aqui nesta noite Amém? Amém igreja? Amém? Glória a Deus O Senhor está abrindo portas Aqui nesta noite E Deus vai abrir uma porta Pra irmã Viu? É O Senhor vai abrir uma porta Pra você Aonde Você menos espera Ele vai abrir E vai ser pra te honrar Amém? Livro de Êxodo Capítulo 23 Versículo 25 Glória a Deus Aleluia Eu estou aqui pregando Mas eu estou na fiação O Senhor está me dando Aqui as revelações Amém? E o Senhor está falando Glória a Deus O irmão ali Amém? Leva o livramento Nesta noite pra sua vida Grande é o livramento Eu vi o irmão descendo De carro Você dirigindo o carro Descendo uma ladeira E perdendo os freios Viu? E o Senhor está te dando Um grande livramento Aqui nesta noite Amém igreja? Amém? Amém igreja? A irmã Tainã também O Espírito Santo de Deus Me revela Ora Peça ao seu pai Em secreto Tudo E em detalhes Que ele vai te entregar Amém? Êxodo capítulo 23 Versículo 25 E servirei ao Senhor O vosso Deus E ele abençoará O vosso pão E a vossa água E eu tirarei Do meio de vós Do meio De ti As enfermidades Amém? Foi como eu estava Falando aqui A gente tem que servir O Senhor Eu entrego Primeiramente Minha vida Para o Senhor E eu falo Não O meu Proposto é o Senhor Falando Eu vou para a igreja Hoje Aí como meu marido Olha para a minha cara Hoje você falou que não ia Já estou na porta Vamos embora Eu não consigo ficar em casa Não consigo ficar em casa Né? E a gente tem que se entregar Ao Senhor A gente tem que servir ao Senhor Tem que se entregar por inteiro Para o Senhor Tem que fazer o seu melhor Para o Senhor Irmãos Não é somente chegar aqui Sentar E ficar pensando No seu problema Não É você sentar aqui Nessa cadeira E começar a adorar Ao Senhor Adorar a Deus Porque Ele tem resposta Para a sua vida Enquanto você abre a sua boca Glorifica Ele vai lá na sua casa Enquanto você abre a tua boca E glorifica o Senhor Ele abre as portas Enquanto você abre a boca E glorifica O Senhor fecha a sepultura O Senhor fala assim Servirei ao Senhor O vosso Deus O Senhor vai abençoar O nosso pão E a nossa água E Ele tira do meio de nós Todas as enfermidades Se tiver alguém enferma Que nesta noite Através dessa palavra Seja curado Em nome do Senhor Jesus Seja curado Porque o Deus Que nós Nós crê Ele é um Deus de cura Ele é um Deus Que Ele pode Todas as coisas A palavra do Senhor Fala assim Que pode Todas as coisas Naquele que te fortalece Então nós Podemos todas as coisas No Senhor Porque Ele tem nos fortalecido Cada dia o Senhor Vem com renovo Cada dia o Senhor Tem nos renovado Cada dia o Senhor Tem nos levantado Porque não é fácil Imagine um frio desse Hoje era pra estar A igreja cheia Mas o povo Tá debaixo das cobertas Com frio E a gente A gente tá buscando O Senhor A palavra do Senhor Fala assim Que Jesus não pode vir Nem no sábado Nem no frio Porque no frio É quando a igreja Tá vazia E no sábado É quando o povo some O povo faz tudo Do mundo Mas não quer saber De Deus Né No dia de sábado Sábado sempre tem Festas de família Tem festa ali Tem festa aqui Vamos pro shopping Vamos gastar Né Aí Aí eu vou pra igreja hoje Eu vou no domingo Não Tem que buscar Deus No frio No calor No sábado Na segunda Na terça Todo dia Você tem que buscar O Senhor Todo dia Você tem que estar Na presença Do Senhor Amém Glória a Deus A igreja se coloca De pé nesta noite Vamos fazer um minuto De oração Glorioso Deus E poderoso E maravilhoso Pai Deus querido Deus de maravilha Deus de graça Deus de misericórdia Pai Toma nossas vidas Em tuas mãos Senhor Toma esta palavra Na tuas mãos Pai Que ela venha Prenda o nosso coração Joga por terras Impedimentos Senhor Joga por terras Muralhas Senhor Vai repreendendo Todas as forças Do inimigo Senhor Em nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode sentar Glória a Deus Aleluia A irmã Rosa Recebe uma chave De vitória Viu O Senhor colocou Uma chave De vitória Na tuas mãos Amém A irmã recebe Aqui nesta noite Glória a Deus Aleluia Amém A irmã Lídia O Senhor Nesta noite Está fechando A boca do leão Amém O Espírito Santo De Deus Me revela Ele me mostra Leões Rungindo Para te pegar E nesta noite O Senhor está fechando E te dando vitória Glória a Deus Aleluia Aquela jovem Ali atrás O Senhor Manda dizer Que Ele te ama Muito Ele não esqueceu De você Você não Todas as promessas Todas as promessas Que o Senhor Fez na sua vida Vai se cumprir Queira você Ou não Porque a palavra Dele vela Para ser cumprida Sobre a sua vida Amém Amém Igreja Amém Amém Igreja Amém Oh glória Jesus Ele é bom Jesus Ele é bom A irmã Alessandra A Sandrinha Amém O Senhor está te dando Nesta noite Um livramento Viu O Senhor está te dando Um livramento De uma infecção No seu estômago Eu vi assim Você pegando Uma bactéria E o Senhor está te dando Um grande livramento Aqui nesta noite Amém Igreja Glória a Deus Aleluia O Senhor tem guardado A nossa vida Irmãos O Senhor tem nos guardado Amém 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 Igreja Amém A irmãzinha aqui O Senhor manda dizer Para você Descanse o seu coração Quanta preocupação Quanta preocupação O Senhor só quer Que você descanse O seu coração E deixa tudo Na mão dele Amém Que ele é o Deus Que cuida E guarda E dá o livramento Amém Amém Igreja Amém Jesus Ele é bom demais Né Jesus Ele é bom demais O Senhor está abrindo Duas portas Aqui no nosso meio Uma É Material Né Deus está abrindo A porta de trabalho Para você A outra É na área espiritual Cadê você Na Na porta De trabalho Cadê Da porta de trabalho Não Não quer Recebe Amém Faz o voto Com o Senhor E seja fiel Para cumprir Amém Eu vou te falar Com você Após o culto Glória a Deus Cadê a pessoa Da porta espiritual O Senhor está abrindo Nesta noite Não O Senhor está abrindo Uma porta espiritual Para a tua vida Não 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 quer Não Recebe Amém Quando o Senhor Despertar você Na madrugada Aí você levanta Eis-me aqui Senhor Amém O Senhor está abrindo As portas espiritual Na sua vida Hoje Glória a Deus Aleluia Amém O Senhor Mandar dizer para você Assim Somente vigia Somente Vigia Amém Glória a Deus A igreja se coloca de pé Nesta noite Eu vou estar orando Por todos aqui na frente Vamos receber nesta noite Nosso pastor Com as palmas Glória ao Senhor Jesus Sauda a todos Com a paz Do Senhor Jesus Amém Está frio a igreja Diz que hoje Só foi o começo Amanhã Que o negócio Vai pear mesmo Alguns estados do Brasil Lá ao sul É bem frio Eu fui lá em Curitiba Uma vez Não sabia que era tão frio Não levei coberta E o hotel Que eu fiquei Eu não sabia Que podia pedir Na época Eu não sabia Que podia pedir coberta Pensa em o frio Que eu passei Foi o desgramento Que o sul está jageando Aqui em São Paulo Vai esfriar muito mais Quero ver se vocês Vêm no sábado Na quinta-feira Estarem pregando Orando Apesar que aqui Está gostosinho A temperatura Lá fora Que está frio Amém Vem irmão Levanta das cobertas Levanta da cama Levanta e venha Amanhã quarta-feira Tem culto Quinta-feira Também tem culto Sete horas da noite Quarta e quinta Tem culto Sete horas da noite Sábado tem culto E a grande vigília É noite Às onze e meia Os corajosos Vêm para a vigília Apesar da última vigília Estava bem frio Tinha muita gente aqui Então eu aguardo vocês aqui E domingo Estamos na campanha Poderosa também Na sexta Quinta-feira A campanha De Pentecostes E domingo A poderosa Campanha O poder Das revelações Do Espírito Santo Vocês estão todos Convidados para estar aqui Amém Amém Vocês estão convidados Para estar na casa Do Pai Que a bênção De Deus é grande Ninguém vem Pode sentar um minutinho Ninguém vem E fica a mão vazia Sempre que Deus Dá algum presente Alguma bênção Amém Deus enviou a providência Sempre que Deus Está dando Fazendo alguma coisa Por nós Que Deus Ele é amor Né Deus é amor Ele é fiel Ele é um Deus Tremendo e poderoso É um Deus Que dá a chave Da vitória É um Deus Que reprende Os demônios E essa campanha De terça-feira É bênção Essa campanha Foi revelada Pelo Espírito Santo de Deus A campanha Da bênção E da vitória Hoje é o primeiro dia Convida alguém Prestar aqui Até o fim Você vai ter uma vitória Para contar Amém Só vem com propósito Você tem que vir para o culto Com propósito Eu vou lá para receber vitória Vou adorar Mas eu também vou receber uma vitória Antigamente os crentes Iam tudo para a igreja Com propósito Os irmãos só vêm para passear Porque não tem Alguém vem para passear Alguém vem para orar Outro vem Para observar Cada um vem com propósito Mas tem que vir com propósito De receber Adorar e receber vitória Aí você vai ver as bênçãos Chover assim Sobre a sua vida Porque assim Deus tem nos abençoado E Deus vai continuar abençoando Então não esqueça Amanhã é quarta-feira É uma preparação Alguma campanha aqui Quinta-feira estou na campanha De Pentecostes E Deus está operando Sinais maravilhosos aqui Sábado é o último dia Da segunda etapa Da área sentimental E domingo A poderosa campanha O poder das revelações Do Espírito Santo Segunda-feira é culto de oração Só oração É um dia especial de oração Amém? E é assim terça-feira novamente É o segundo dia E Deus abençoa E os cultos sucessivamente Deus operando Fazendo obras maravilhosas E eu estou pensando ali Mas eu estou achando Que aqui está frio hoje Imagina ali na cidade de Júlia Amanhã Está sem porta de vidro lá É um frio ali É pior que aqui Ainda aqui é baixada Baixadinha da subida Lá gera o pico da subida Subida e a ventania Tudo lá dentro Mas ainda bem que nós já conseguimos Comprar a porta Igreja Compramos o cartão lá E vamos Em nome do Senhor De nada tudo certo Amém? Então aí Até semana que vem Já vai estar lá Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que Deus abençoe a amada igreja Fique de pé Receber você novamente Receber a missão de Deus Mais uma vez E será com palmas E glória mais uma vez Amém igreja Glória a Deus Pode sentar rapidinho Irmãos No último dia da campanha A gente vai fazer O dia da colheita No último dia dessa campanha Da bênção e da vitória No dia da colheita Você vai trazer alimentos A gente vai montar cesta Né? Pode trazer cobertores E roupas Se você tiver roupa De frio lá Não estou usando Traga irmãos Amém? Roupas Coberta É roupa coberta Irmãos Se nós tivéssemos coberta Agora Nós ia sair agora Essa madrugada Para entregar E tem esses Cobertores que é comprado Aí Quem poder ir lá Comprar Nem precisa trazer dinheiro Vai lá compra e traga Quem tiver cobertores Na tua casa também Ainda amanhã Você pode trazer Ou quinta-feira Se tiver cobertor Que você não usa Presta atenção Você pode trazer Os cobertores Você pode trazer os cobertores Amém? Peça de roupa também Roupa Se puder doar legumes Para nós fazermos Uma sopa Porque isso frita demais Né? Sopa Que trazer garrafa d'água Né? Essa madrugada Nós já temos A igreja já tem E dá as outras vezes Quem puder trazer Garrafa d'água De aquelas Né? Acho que de um litro Né? Não é um litro Não é meio litro Né? A não ser Aquelas 500 ml É a menorzinha Né? Então quem puder trazer Também comprar Trazer Traga Alimentos O que mesmo? Legumes Fazer um sopão Para entregar Para esse povo Esse povo acaba Morrendo no frio Irmão Se essa igreja Tivesse uma garagem Aqui Nós iam mandar Fazer um espaço Para receber os moradores De rua Primeiro Na parte do frio Né? Glória a Deus A igreja Nós temos um projeto A igreja de Jesus Né? Se a igreja Tivesse um espaço Maior Aqui embaixo Na garagem Nós iam mandar Fechar E pôs as pessoas Para dormir aí Fazer um sopão Para eles Só glória Né? Em nome de A mencionada Vai passar o quilo Você puder levar o quilo É quilo É alimento Alimento Se você E quem levou Já traga Né? Tem irmãos que levam Não traz Então vamos trazer O cestão está ali Açúcar Sal, arroz Macarrão Enfim Tudo que você sabe Que isso precisa Quem puder trazer Legumes Traga legumes Amanhã Até quinta-feira Porque eu não sei Até que dia vai ser frio Alguém está sabendo Que dia está O inverno chegou Né? Já chegou já? Já entramos? O inverno Já entramos Né? Que é junho Que entra Né? É maio Final de maio Né? Já é o inverno Né? Já começa O frio Puder trazer legumes Para nós fazer sopa Cenoura Enfim Você sabe Tudo que precisa fazer sopa Caramba Que puder trazer Para nós jogar dentro Também Até eu vou querer Comer um pouco Nós já temos Carro agora Nós já podemos Evangelizar o povo Para aí Né? E também peça de roupa Que você não usa Roupa usando Que você não usa Calça Brusa de frio O que mais? Cobertores Que você não usa Tem irmãos Que ela tem irmãos Que ela não Nem fecha Mas não dá Está mofando Mas ela não traz Só por Deus Não Mas você puder Tragar na quinta-feira Que nós vamos sair Pela rua Evangelizando o povo Amém? Entregando as marmitas E vão levar alguém Quem mais falar mal Da igreja Que eu vou levar Comigo Para entregar Olha Chegando Os meninos Vai descer A marreta Os moradores De rua Amém? Que Deus abençoe Amém Igreja? Tinha uma irmã Que ela meteu A ripa na gente Uma vez Aí eu falei Agora Eu já sabia E Deus falou Ela está falando Mal de você Meu cérebro Da igreja Falei Agora eu vou pegar ela Mandei a mensagem Para ela Sabe o que ela falou Para mim? Ela falou Mandou uma letrinha Lá Esse pastor Essa missionária Não vai Evangeliza os moradores De rua Não sabia Ela que não já tem Evangelização Há muitos anos Falei Agora eu vou pegar ela Eu mandei mensagem Oh Aparece da igreja Que eu quero falar com você Aí ela baixou Aqui na igreja Veio Nossa Você fala Isso, isso Agora você vai fazer Evangelização com a gente Vamos entrar para o carro E vamos fazer Evangelização Até o Jesus Perdonar ela Para evangelizar E nunca mais Falou mal É, isso é Deus Então você que pode Mandou alguma coisa De alimentos Você que levou Também traga Não adianta você levar Você não trazer Tem que trazer Porque não é só Os moradores de rua Que precisa Mas também as pessoas Que precisa Se está básico Alguém precisa Né irmão Então traga Irmão Usa sua fé Eu sei que Subiu muito os alimentos Mas se De grão Grão Galinha Enche O papo Cada um traz Um alimento Nós fazemos Uma cesta E semeia Na vida de alguém Né Amém E quem puder Trazer mistura Irmão Um quilo de carne moída Para pôr na sopa Até sábado Né Até sábado Mas traga Na quinta Não vou levantar Não vou esperar O povo ter amor Pelas pessoas E trazer Eu conto com vocês Todo mundo Todo mundo está aí Quem tiver E puder E tiver o amor Pela aquela pessoa Que está lá Estrada de rua Que eu sei que o amor Se esfriou mesmo Né irmão O amor se esfriou Mas se você sentir De Deus E tiver o amor No coração Que Deus pôs No seu coração Traga Até quinta-feira Alimentos Como é Legumes Cenoura Batata O que mais A brobrinha Enfim Traga os legumes Cada um trazer aí Um quilo de cada Já fizemos a festa E um E um traz um quilo De uma Dois aqui Duas pessoas Trazem um quilo Cada um de carne moída Elas põem lá Um sopão bem forte Como fosse um caldo Né Tomou Já queima por dentro Esquenta na hora E ainda sustenta Né Glória a Deus É porque estava frio Se fosse verão Nós iam fazer comida Nós estamos com um projeto De fazer arroz, feijão Macarrão Carne mesmo Pô carne Porque você reclama Sabe disso Que todo mundo Só leva sopa E quem aqui Come sopa todo dia Fala que não é ruim E só salchicha também A igreja tem que Se levantar Né E eles estão com razão Né Estão com razão Irmão Porque eu sei Muitas pessoas Não precisam trabalhar Eles precisam trabalhar Eu sei Mas se a igreja Se dispôs a fazer Tem que fazer o melhor Sim ou não Tem que fazer o melhor Mas nós estamos Na entrada do inverno Então semeia Para a obra de Deus Poder alcançar Essas pessoas Você fica lá Com o buraco cruzado Dorme quentinho Não pode ir Então semeia Que a obra de Deus Vai até eles Amém Amém E nós estamos ali Cidade de Júlia Estão fazendo trabalhos Ali também Ali ó Estão levando os alimentos Ali na Cidade de Júlia Nós vamos fazer No fim do mês Aqui o dia da seme Da colheita No fim do mês Quem tiver cesta Traga É o dia de fazer Eu vou fazer Vaz e volto com Deus Senhor se me abençoa Eu levo Duas, três cestas Você vai ver Deus assina rapidamente Esse voto Que assina É de Para as pessoas necessitarem Amém Fique de pé Oração final Em nome de Jesus Para Deus nos abençoar Santíssimo Deus E glorioso Pai Leva nós em paz Com o livramento Com a proteção divina Deus nos cobre Com o teu sangue Reprende a fura do diabo Desespero maligno Leva o teu povo em paz Com o livramento Senhor Guarda o teu povo Meu pai Guarda a tua igreja Senhor Abençoa a campanha De amanhã Com as nossas irmãs aqui Também na quinta-feira Que estaremos aqui Pregando e orando Sábado e domingo também Oh Deus Envie o povão Jesus Aquele povão Que precisa do milagre Da vitória Ali também No Cidade de Júlia Meu pai Amanhã Envie aquelas multidões De pessoas Senhor Pai Amar na sexta E no domingo também E confirma a bênção Em nome de Jesus Irmão Domingo aqui Foi um pentecoste tremendo Quem estava domingo aí? Quem viu o que Deus fez Naquela campanha? Que campanha não irmão? Que preparação de campanha? Quem gostou do domingo? Foi um culto assim Tremendo Deus falou não? Deus operou Não falta ninguém Vem estar conosco Que a graça Comunhão E a consolação Do Espírito Santo de Deus Permaneça em minha vida E em vossas vidas Família e parentela Que esta paz Estenda nos muros Jerusalém e Israel Assim cremos e concordamos Que nos digam Amém Que Deus abençoe Pode cortar Que Deus abençoe